Olá meninos e meninas, tudo beleza? Hoje é quarta-feira, dia de brincar de quarta surpresa! Eu já estou aqui com um painel cheio de surpresas, com a roleta e também com meu querido amigo Mico, que hoje está até comportado, ó, quem vê pensa que ele é sempre calmo desse jeito. Eu acho que é o frio, ele deve estar comportado pra economizar energia, se manter aquecido. Né Mico? E eu estou super feliz hoje, é, porque tem surpresa nova aqui no painel. E agora eu vou mostrar pra quem está assistindo a gente quais são as surpresas. Aqui no número 1 temos um personagem da coleção de Jewel Bats. Aqui no número 2 temos um personagem surpresa da coleção de Chichi Love. Aqui no número 3 temos um Furby surpresa. Aqui no número 4 temos um Mesh Mings de Tartarugas Ninja. E aqui no número 5 temos Mesh Mings de Transformers. E aqui nesse copo verde tem todas as sugestões de Mico que vocês escrevem através dos outros vídeos da quarta surpresa. E vocês estão de parabéns como sempre, porque cada vez mais vocês estão mandando mais sugestões de Mico inéditas, que é o mais legal, né galera? Fazer coisa que eu ainda não fiz aqui no canal. Enfim, e agora quem começa girando a roleta é o Mico, porque na semana passada quem começou fui eu. Então vai Mico, gira a roleta. E vamos ver se eu estou com sorte, se você vai me trazer sorte, né? Vai lá Mico, gira. 1, 2, 3 e já! 2, número 2. E no número 2 temos um pacotinho surpresa de Chichi Love. E agora eu vou mostrar pra vocês o pacotinho surpresa da coleção de Chichi Love. Vamos abrir. Qual será o personagem que vai vir aqui dentro, hein galera? Espero que seja um que eu ainda não tenha. Vamos ver. Aqui está o guia do colecionador, mostrando todas as raças que você pode tirar dentro desses pacotinhos. Aqui está o cartãozinho que fala um pouco sobre a raça. E está escrito Chrome Love. Croforlander. Nossa senhora, olha esse nome, gente. Croforlander. E está escrito Chrome é uma cadela familiar, fiel e muito ligada às pessoas. Também é uma ótima sentinela. Bem legal, não é? E aqui está a cadelinha. Olha que bonitinha a Chrome, galera. Eu ainda não tinha ela na minha coleção. Eu adoro quando não vem repetidos. É muito melhor, né galera? Ela é branquinha, com detalhes laranjinhas, bege, nas orelhinhas. Também aqui no bumbum, na cauda e também aqui no peito. Ela vem com esse detalhe aqui que parece ser um colar, uma corrente na cor rosa. E ela é bem alta, galera. Se eu for comparar com os outros cachorrinhos da minha coleção de Titi Love, ela é uma das maiores. Bem legal, não é? Bem legal essa surpresa de Titi Love, né galera? Agora quem gira a roleta sou eu. Vamos ver se eu vou continuar com sorte e não vou pagar nenhum mico. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Mico não, 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 mico não. Quase. Número 1. E no número 1 eu tenho um personagem de... J.O.O.P. E agora eu vou abrir a embalagem do meu novo personagem de J.O.O.P. E aqui está ele, galera. Bem legal. Eu já fiz o review dos outros personagens que eu tenho na minha coleção. Esse aqui acabou de chegar e eu vou abrir e mostrar todos os detalhes para vocês. Vamos abrir, vamos abrir. Nossa, vem um monte de peça. E esse aqui é o meu mais novo personagem da coleção de J.O.O.P. Dá só uma olhada, que legal, galera. Ele é um cachorrinho, bem bonitinho. Os olhinhos dele são verdes, ele vem com uma gravatinha rosa e na gravatinha tem um detalhezinho verde também. O rostinho dele é bege, ele tem esse detalhe no focinho aqui branco e o restante do corpinho também é branco. Bem legal, não é? Aqui está a casinha dele, galera. E agora vocês devem estar se perguntando, Peter, como que abre a casinha dele? É só você pegar esse coraçãozinho que vem junto com o seu J.O.O.P.A.T., colocar embaixo da casinha e ela vai abrir magicamente. Desse jeito. Tcharam! Querem ver de novo? Vamos lá. Tcharam! Bem legal, não é? Depois que a casinha estiver aberta, você coloca o seu mascote lá dentro da casinha. Pronto. E agora fecha a casinha. Essa cordinha aqui serve para ser amarrada aqui nesse buraquinho da casinha e também nesse buraquinho aqui do coração. E aí você vai poder levar para todo lugar, como um chaveiro, o seu cachorrinho da coleção de J.O.O.P.A.T.S. Bem legal, não é? Muito legal esse novo personagem de J.O.O.P.A.T.S. Agora eu vou girar a roleta, mas... Tá bom, eu esqueci. Eu esqueci que era você. É porque eu estou tão empolgado que até agora eu não caí no Mico que eu até queria girar de novo, né? Porque você sabe, você é um pé frio. Quatro pés frios, inclusive. Vai, Mico. Gira essa roleta. Ó, já sabe, hein? E traga a sorte. Um, dois, três e já. Ficou entre um e o dois. Mas os dois já foram. Mico. Gira de novo, vai. Um, dois, três e já. Dois. Ô, Mico. Gira direito isso. Ali, já foi. Vai. Um, dois, três e já. Mico, não, Mico, não. Para que o J.O.P.A.T.S. Estou parando. Três. Ufa, pelo menos, né? E no número três, eu tenho uma surpresa de Furby. Bem legal essa surpresa de Furby. Eu acho que com ela agora eu completei a coleção desses mini Furby de pelúcia. Eu já tenho as três cores. Bem legal, tomara que eles lancem mais cores. Bom, agora eu vou girar a roleta pela quarta e última vez no vídeo de hoje. E eu estou com muita sorte porque eu vou acabar o vídeo sem pagar nenhum mico. Yes! Vou entrar para o Guinness Book nessa quarta surpresa. É, galera. Sem pagar nenhum mico. Vamos lá. Um, dois, três e já. Não, não, não. Não, não. Não, não. Cara, eu não quero mico. Nossa, o chefe é forte. Está até demorando. Não, não, não. Não, não. Ah, não. Tchau. Tchau, tô indo embora. Tchau. O quê, produção? O quê? Não pode ir embora? Não. O que eu fui falar, galera? Parece que eu falava mico atrai mico. Viu, mico? Culpa sua. Você sabe que a culpa é sua, né? Pé frio. Pé frio. Pé frio. Tá bom, vamos lá. Tirar um papelzinho. Um papelzinho. Pronto, eu tirei um só. Um só e vamos ver qual é o mico. De quem é o mico? Nossa, é grande. Eu tenho medo quando os micos são grandes. E o mico é da Márcia Souza Brito. Um beijo pra você, Márcia Souza Brito. O mico é dançar quadrilha com o mico. Dançar quadrilha com o mico. Você tá ouvindo, né? Não, a culpa não é minha. Não foi a culpa em mim, não. A culpa é da Márcia, não sei o que lá, Brito. A culpa é dela. A ideia foi dela. Não tenho culpa. Você sabe dançar quadrilha? Pois é, nem eu. Agora a gente vai ter que se virar nos 30 aqui. Então, pera aí. Cheguei aqui no arraioar. Cadê meu par? Até que você... Vem! Vem dançar comigo! Vem! Vem, mico! Por que que você não quer dançar com eu? Vamos dançar o arraioar aqui. Por que que você não quer... Ah, você achou que eu que ia ser a noivinha do arraioar. Eu acho que é você. Você tem mais cara de noivinha e também já aprendeu usar vestido. Eu sou o Caipirno e você é a noivinha. Vamos dançar esse arraioar? Vamos! Sou na caixa, DJ! E as nuvens estão carregadas, hein? Olha a chuva aí! É mentira! Olha a cobra! E é mentira também! Olha a tiririca aí! Fula do brejo! Fula do brejo! Olha a ponte! Vamos atravessar a ponte! Vamos lá! Que bagaí! Sem pressa! Sem pressa! A ponte caiu! A ponte caiu! Segura a gordinha! Segura a gordinha! Pera a gordinha! A gordinha tá caindo! Segura a gordinha! É isso aí! Agora é os seus lugares! Agora é os seus lugares! A gordinha! Agora é os casais! Lado pra lado! Vamos dar os vivas! Viva noivo noivo! E esse é o fim da quarta surpresa dessa semana em Ritmo de São João! Se vocês gostaram desse vídeo, cliquem em curtir! E se você for novo aqui no meu canal, se inscreva! E fique por dentro de todas as novidades! Vejo vocês em um próximo vídeo! E o Mico ainda vai estar de vestido! Brincadeira, gente! Um abraço do amigo Peter! Tchau!